Agora é o vaqueiro Nené do Rei Manel, o vaqueiro Marcel e o vaqueiro Tiago do Tripo, cuida para cuidar, vai vendo, um lugar bom que se passar aqui é show do primeiro vídeo, fica saindo de lá, mas ganha aqui Cuida para cuidar, as máquinas aí, meu poeta, cuida meu poeta, faz um verso para o canal Hoje aqui no paixão, alegrando os corações, o lila de Valdelipa, estou mandando a minha rima, pra Zitinho divulgação Cuida para cuidar, o melhorzinho que está a ser, Lázaro Amboiado, é o nome da fé Vita paraíso, o Bruno Rezende, cuida para cuidar O vaqueiro Clessinho, o vaqueiro Cassiano, tirou a drogadinha, viu, agora é moído Lá vem, lá vem, lá vem Vai, vai, vai Vai, vai, Cassiano Vai, vai, Cassiano Vai, vai Vai, 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 vai Eita, merda, o carro vai tolando E no ano de 88, eu creio essa toada, feita dessa vaquejada, pra vaqueira vai entender, que os vaqueiros podem crer no que Martins ou Adins, vaqueiro só é feliz, se pega a boa e valer Só os trechinhos, vá Só os trechinhos, vá Só os trechinhos, vá Na fazenda trapear O cara do bravo estava lá Quer ver, pergunte a oiô Pois aquele homem derrubou Ele correndo em dominó Pra vanim foi bem melhor Que o Sene foi quem levou Cuida para cuidar, igual a gente, Lázaro Amboiado, soma é para o outro, na cotação Agora é o fenômeno cueca O famoso Daniel Jundi, o vaqueiro Caetinha foi parceiro Agora o coco é seco e a bola é de aço Agora cuida para cuidar O que vale é o meu Ele está chegando A gente ganha de REL, não é a força Ele está chegando O Sene foi no Maquilho, o barco do dia, apresentando o Marcelo Buraqueiro Vai tomar até uma gargada aqui dentro, viu? Ainda para a Jau Eu sei que que é inscrito no canal, cuida pra eu olhar agora Cuida pra cuidar Olha o Poeta Zói Preta aí Vozão com a astimia A máquina E aí Poeta Vem lá A gente sabe O diretor e o diretor Mas eu só posso dar resultado Porque um dia não dá o final dos dois Agora a máquina de rai Os vaqueiros fugir Lá vem a trovoada Vixe, nossa Vai a galinha Cuida O Poeta está dizendo que foi embora Mas não posso dizer também Só posso dar ordem O resultado Convigir ao zanqueiro Já se encontra Eu levei uma vaca para o gol Aí ela não tomou o cristo Olha o que acontece Vou vender para o tranquilo Eu estou parando Até o momento 23 gols corridos 3 gols aguardando o resultado E 21 gols Foi embora Vai Resultado Da rei Sabiá Resultado de Gerson e Mingo Turma de Seda Vaqueiro É 2 no rei E renda o impacto Capivora O vaqueiro disse Que a vaca passou no arame O vigia conferiu Não passou A vaca está no campo E foi embora Mingo Vai, marcou seu ponto Isso Mara, marcou seu ponto Mara, marcou seu ponto Mara, marcou seu ponto É a rei Número 26 Zé Faís Que é da manhã De Rui Está aí Vigia dizendo Que já foi Corrigido O vaqueiro disse Que a rei passou Não passou Foi o carroco Caiu do lado Do lado do arame E a vaca já está cá O vigia já havia ouvido O arame Isso é da cativara O vigia já conferiu A rei não passou no arame Quem passou Foi o vaqueiro E a rei Sabiá Como está aí Comprovado A rei Sabiá É boi no rei A Sabiá E aí amigo Marcial Mais um ano Valeu quase Valeu quase Valeu quase Valeu quase Cuidá pra cuidá Carlos do forte Vaqueiro Fabrício Rebretando na fazenda Vaginha Na turma do vaqueiro César Hoje no país eu Cuidá pra cuidá Está ali a reis A gente não trouxe a reis pra cá Mas se o prefeito já ligou pra cá Se você quiser, vai pegar lá no curral dele E se não quiser, vem pegar outro dia Na disputa, quando for, tá lá É da boiada braga, é o filho da roca-chocolate Oi, braga Prefeito Miguel Doou pra ele, mas a rei está lá Na fazenda, aqui bem perto E ele agora vai correr tirando sua sorte Aqui no torneio Aqui, Dregão, aí Apesar da Fazenda de Guazê, Negazê De Boa Reis de número 30 É tira a fama, é tira a fama É da boiada de fora, viu Tira a fama aí pra Carlos do Juazeiro E o parceiro dele É, é, é É, é, é É, é É dividida, é dividida É da boiada Adiantando o Gabriel, a boiada do Caio Para Bacal Para Bacal Para Bacal Para Bacal, para Bacal Para Bacal, para Bacal Maria bonita, Maria bonita É da boiada de Chil, do Caio de Miguel É da boiada de Chil, do Caio de Miguel É da boiada de Chil, do Caio de Miguel É da boiada de Chil É da frente Vai, Domingo Real Parcial do torneio do Pajéu hoje na quarta-feira, tenta a boa corrida, só um boi pegar azul pelo vaqueiro Mingo e o parceiro dele. Ainda a boa corrida, uma boa enferrada, muita pacuidade, Máquina tem parcial completo lá no YouTube, ganhava deslugações, puxa! Muita pacuidade, Máquina! Congbolinho! Uuuuuh, já abacu já! A turma da praia O da praia de Bagagato O sol dos buraqueiros No campo que eu fui nascido Meus passos foram benzidos Na lama de um barreiro Na sombra do juazeiro No pé do mandacaru